Olá meninos e meninas do YouTube, hoje eu vou reformar esse fogão a gás aqui, ó. Meu fogão a gás tá muito ruim. Aí meu irmão esteve aqui, mas a minha cunhada falou, olha, tem um fogão velho lá em casa, embaixo de uma varanda lá no quintal, que tá melhor que o seu. Se você quiser pegar pra você, só tá com as trempes entupidas, né? Então, se você conseguir desentupir as trempes dele, ele tá melhor que o seu. Porque o meu, gente, chegou a cair a tampa do forno. Mas a gente mexendo, eu mexendo aqui, pagando parcela de material de construção no depósito, pra mim agora não dá pra comprar um fogão novo, né? Então eu trouxe lá da casa dele esse fogão pra reformar. Ele tem só duas trempas, mesmo assim elas tão aqui, ó, furadas, né? Mas, olhando o fogão aqui, ele tá bem melhor que o meu, sinceramente. Então ele tá precisando mesmo de uma limpeza, porque ele ficou na varandinha lá de fora, lá, junto com a picadeira, né? Coisa assim que faz muita sujeira. Tem muito tempo que ele tá desativado, né? Ninguém tá usando. E o vidro dele ali, ó, a tampa, ele tem a tampa. Só que soltou o rebite do outro lado lá, ó. Então eu vou ter que colocar aquela haste lá, um parafuso, alguma coisa, pra fixar de novo a tampa aqui. E desentupir as chamas, né? O queimador. O forno, não sei se vai ter jeito, mas vamos ver como é que vai ficar, né? Então eu vou começar a reforma aqui do fogão. Olha só, aqui eu já lavei o fogão e trouxe ele aqui pra dentro, porque lá fora o sol tá muito quente, aí tá difícil de gravar, né? Olha só, só de limpar aí já deu uma boa melhora, né? Aí aqui na limpeza dos queimadores, vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço. Vou posicionar o celular aqui pra vocês terem uma visão melhor. Aí pra tirar a crosta que fica aqui dentro, ó, do buraco onde sai a chama, né, do queimador, eu coloquei assim, já limpei, então não vou colocar, vou só mostrar pra vocês como é que eu fiz. Ó, uma faca, mais ou menos assim, uma faquinha, com pitada de bicarbonato, aí coloca aqui dentro, dentro do buraco do queimador. Aí em seguida, eu não vou colocar aqui não, gente, porque eu já fiz isso. Aí coloca aqui dentro, em seguida, eu usei isso aqui, ó, vinagre. Aí coloca umas gotas de vinagre, deixa ficar aqui efervescendo aí por uns 10 segundos, e em seguida, passados os 10 segundos, a gente coloca um pano de prato assim, ó, a ponta da faca, mais ou menos fazendo isso aqui, ó. Aí vai lá dentro do buraco do queimador e faz isso aqui, ó, faz esse movimento. Aí limpa, tira toda a crosta que tá aqui dentro. Feito isso, aí é só desentupir. Desentupir. Pra desentupir, a gente usa a agulha, né, de limpar fogão mesmo, desentupir fogão. Como eu não tenho aqui, eu vou mostrar pra vocês. Olha só, eu não sei se dá pra focar, mas é um araminho daqueles que a gente pega na sacola de pão, vem prendendo a sacola de pão, né, sacola de biscoito. Então é só tirar o plástico, ó, vendo? Acho que tá dando pra focar aqui, né, ó. Aí, esse araminho aqui é que eu vou usar pra, usei pra desentupir. Aí agora é só pegar esse araminho, ou se você tiver uma agulha de desentupir o fogão, pega a agulha, acha lá o lugar onde sai o gás, né, o furinho aqui por onde sai o gás, e aí é só desentupir, colocar a agulha, fazer um esforçozinho aqui, que desentope. Então, é, aqui, como eu já disse, eu não tenho agulha, tô usando esse araminho aqui, já desentupi, tô mostrando pra vocês como eu fiz, tá bom? Agora vamos pro próximo passo, né? Aqui, ó, essa parte é a que tava faltando, no início do vídeo vocês vão ver que tá faltando essa parte, né? Então, essa parte aqui, eu tive que colocar um parafuso, porque o rebite soltou, ela não parava mais, aí eu peguei um parafuso, coloquei, e coloquei cola quente, e ajustei aqui, ó, ficou seguro, tranquilo. Agora nós vamos colocar aqui a tampa. É, eu achei uma tampa, duas tampas aqui, que não serviram nele. Aí fui na casa do meu cunhado, peguei a terceira tampa, foi a que serviu nele. Que eu também acho que é até a dele mesmo, né? Então, agora nós vamos fazer a colagem da tampa aqui, ó, porque aqui vem uma borracha, né, que encaixa o vidro aqui. Só que a borracha aqui, que vem nesse fogão, não serve na tampa. Então, não encaixa aqui. Então, eu vou fazer com cola quente. Eu vou colar aqui a tampa, pra vocês verem, pra gente colocar aqui a tampa de vidro. Vou baixar aqui, pegar a tampa. Ó, aqui tá a nossa tampa, ó. Aí eu vou colar aqui, com a cola quente, eu trouxe pra dentro também, por causa da tomada, né, que eu preciso aqui da tomada. Deixa eu ver se vai dar certinho aqui. A tampa de tomada é curta. Aqui, ó, vou colocar a cola quente aqui dentro, ó. Dentro dessa abertura aqui do... Onde encaixa o vidro, né? Ó. Coloco bastante cola quente, que naquela espinha vai ficar como se fosse uma borracha mesmo. Então, agora eu venho com o vidro, e encaixo aqui. Ó, até a distância que eu quero. Pronto. Aqui já foi. Agora eu vou lá pro outro lado, pra fazer no outro lado a mesma coisa. Ó, isso aqui não é tão difícil, gente. Eu acho que tá dando pra vocês verem de jeitinho. Vou passar de casa, fica melhor pra vocês verem. Aqui, ó, no encaixo aqui do vidro, o lugar que vai encaixar o vidro, ao invés de colocar a borracha, a gente coloca cola quente, ó. Aqui dentro. Aí, quando esfriar, vai ficar como se fosse uma borracha. Ó. Agora, vamos encaixar aqui o vidro, né? Vai ficar na mesma distância que a outra parte. Fica bonitinho. Cola quente, muito bom, mas esfria rapidinho. A gente fica esperto e depois não consegue colocar no lugar. Pronto. Tô na mesma distância. Então, aqui a tampa. Ó. Então, já tá... Já tá colada aqui. Aí, eu vou mostrar pra vocês as trempas, né? Que a gente... Mostrei as trempas no início. E você viu que tinha só duas, mas não assim, uma tava toda furada, né? Então, eu vou mostrar aqui as outras trempas. Eu consegui. Olha só, essa aqui é aquela que tava com o furo, né? Que eu mostrei no início. Essa não vai ter jeito. Vai ter que ser essa mesmo. Vai ficar aqui. Só que aí, eu fui na casa da minha vizinha ali, e ela tava com três trempas. Ó, dessa aqui, ó. Essas trempas estavam lá de um fogão velho dela. E acabou. Aí, ficou as trempas, ela guardou, e acaba que agora vai me valer. Porque, olha... Serviu certinho, ó. Tá vendo? Serviu certinho. Ó. Vou fazer até o outro. Ah, tá aqui. Então, aqui, ó. A tampa já tá colada, ó. Coladinha. Não tem perigo nenhum de arrancar, ó. A cola quente aqui ficou certa. Até eu tenho que tirar umas rebarbas aqui depois, que as beiradinhas que ficam, né? A gente vai ter que tirar. Aí, aqui já tá desentupido. Não testei ainda. A mangueira do meu fogão tá aqui, ó. Eu tirei a mangueira do meu fogão, pra poder colocar isso aqui no mesmo lugar, pra usar a tomada. E... Então, não testei ainda. Vou testar junto com vocês. Mas, vamos mostrar aqui o resto que foi feito, a não ser que a parte de cima, né? A parte de baixo. Aqui, ó. Eu quero mostrar pra vocês o forno. Antes que vocês me perguntem, o forno não teve como restaurar, não, gente. Porque a ferrugem roeu ele todo, ó. Roeu toda a lata. E o problema nem é tanto a lata. O queimador, né? A ferrugem destruiu o queimador. Vou mostrar pra vocês. Não tem queimador. Então, talvez ainda consiga um queimador que é da pitiqui, né? Mas eu acho meio difícil, porque, ó. As latas do forno, do fundo do forno, a ferrugem realmente destruiu. Então, é... O forno, enfim, não teve como restaurar, não. Mas... Mesmo assim, eu tô muito feliz, porque... O resto do fogão, né? Eu acredito que vai ficar bom. Daqui a pouco nós vamos testar. Então, como eu disse, o forno não teve como restaurar. Mas, ó. O resto... Tá bem bonitinho, ó. Ficou até bonitinho, né? Tem umas manchas de ferrugem aqui, que... Eu pretendo lixar e passar uma tinta spray branca, né? Até que ele não tem tanto ferrugem, tá vendo? Só mesmo dentro do forno, né? Aí eu pretendo passar uma... Uma tinta spray branca aqui. Vamos colocar os botões aqui, ver como é que fica. Olha só, já coloquei os botões. As grades. É... Eu acredito que seja dele mesmo, porque elas serviram certinho aqui. Neste fogão. Então, ó. Só encaixar as grades aqui. Ó. Encaixou direitinho. Então, acho que é dele mesmo. Agora, as três tripes não são. Só essa aqui que é, né? Então, feito isso, eu vou colocar o registro aqui no fogão. Ligar o gás no fogão. E vamos testar, né? Pra ver se ficou bom mesmo. Porque de aparência ele ficou até bonitinho, né? Então, vamos ver se fica... Se funciona bem. Vamos ver se tá funcionando direitinho. Vou colocar ali o registro e já volto com vocês. Olha só como ele ficou bonitinho. Olha só. Depois dos botões colocados, as tripes, a tampa. Agora, vamos fazer o teste aqui das chamas, né? Vamos ver se vai acender direitinho aqui. Porque eu fiz aqui o procedimento lá do bicarbonato com vinagre, que tira a crosta, né? E usei a agulha pra desentupir agora. Vamos ver se ficou bom. Tô achando que com a trip que não vai ficar muito boa. Não, essa daqui tá boa. A última, aquela que tá com buraquinho, eu tô achando que ela não vai ficar tão boa. Mas mesmo assim, eu tô satisfeita. Ó. Ele tava todo entupido e não saía nada. Eu acho que eu liguei até o tempo errado ou não tá funcionando? Não. Tá sim, tá funcionando. Essa aqui que eu acho que não vai funcionar bem por causa dos furinhos que ela tem aqui na tampinha, né? Não, mas funcionou também, ó. Que beleza que ficou meu fogão. Olha só, tô toda feliz. O forno não vai funcionar, gente. Mas eu não tô preocupada com isso, não. Porque ele tá bem melhor que o meu. Quando eu falo isso, gente, eu não tô querendo dizer que eu sou coitadinha, que o meu fogão tava muito ruim. Não é isso, não. Muito pelo contrário, eu não sou coitadinha, não. Tá bom? Eu acho que o coitadinha é pessoa sem... É pobre de espírito, é pessoa sem atitude, que às vezes tá com uma coisa ruim, que pode consertar, mas não tenta, fica ali parado reclamando da vida. Certo? Então, aqui, ó. Como vocês podem ver o lugar que tá meu fogão aqui, ó. É o lugar que o outro ficava. Então, o piso tá assim mesmo, ó. Sem cerâmica ainda. E... Mas eu tô feliz da vida com a minha casa. Meu fogão tava muito ruim, eu não tava podendo comprar outro. E agora eu tô feliz da vida, ó. As quatro trempos funcionando. O outro só funcionava três trempos. E a tampa do forno caiu, ele muito enferrujado, ele tava horroroso. Mas olha aí. Não ficou legal? Eu amei. Eu tava preocupada com essa trempa aqui, o que era dele, porque ela tá furada, né? Aí fica com medo dela não sair fogo. Ó, tá saindo fogo ali pelo... O buraquinho que ela tinha. Olha só que beleza, gente. Conseguir reformar o fogão. Então, é isso aí, gente, que eu queria mostrar pra vocês. Que a gente pode... É... Tem uma coisa, tipo assim, você quer comprar um fogão novo, mas não tem dinheiro, não. É... Mas você conseguir um fogão velho, tenta reformar, né? Não vamos ficar reclamando da vida, não. Tenta reformar, tenta reproduzir ele. Que... Ó, tô com fogão top aqui. Pra mim tá top. Eu tô toda satisfeita. É claro que se você puder ter um fogão seis trempos, cinco trempos, né? Inox, todo bonitão. Ótimo. Vai lá e compra. Eu, se eu tivesse dinheiro agora, eu faria exatamente isso. Mas como não tem, então, gente, a gente tem que aprender, né? A aproveitar as coisas. Precisa reformar pra poder facilitar um pouco a vida da gente, né? E eu tô muito feliz, mas muito feliz mesmo com o meu fogão. Olha as chamas bem grandonas. Esse fogo tá um pouco avermelhado assim, gente. Mas é porque meu gás tá na rapa. Tá acabando. Então, eu sei que é porque o gás tá acabando. Então, se eu baixar aqui, deixa eu ver. No outro, ficava mais claro. Aí, ó. Abaixa a chama, olha lá como é que ele clareia um pouco. É porque o gás tá, ó, meu gás tá quase acabando. Aí, ele fica vermelho assim, né? E sujando até um pouco as panelas. Mas, então, é isso aí, gente, que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da reforma do fogão. E agradecer aqui o meu irmão e a minha cunhada que me deram esse fogão velho. Que, pra mim, hoje ele tá novo. Então, é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho.